E aí galera que acompanha o Dr. Veneno, beleza? Então é o seguinte, eu estou aqui em Sousas, em Campinas e vim fazer um orçamento de controle de morcegos num condomínio que é um condomínio de sítios, de chácaras aqui aquela casa lá atrás, que vocês estão vendo está com um problema com morcegos, né? E hoje, enquanto eu estou aqui, tem um funcionário meu fazendo um orçamento lá em Dayatuba tirando fotos, fazendo vídeos do local para eu poder montar o orçamento para enviar para o cliente e enquanto isso, simultaneamente, tem outras coisas acontecendo lá no escritório mais pessoas querendo orçamento, tem um bocado de coisa para eu fazer visita, montar propostas, projetos além de outras fontes de renda que eu tenho, que é o curso e a desentupidora inclusive a desentupidora eu tive que dar um break porque o que acontece? Eu estou com mais serviço do que eu consigo atender então eu tive que parar um pouco com o projeto da desentupidora para depois dar seguimento E por que eu estou gravando esse vídeo para vocês? Alguns anos atrás, a minha vida teve muito complicada financeiramente, também problemas de família uma série de coisas, coisas que todo mundo passa, né? Mas em especial, problemas financeiros você sabe que você patinar, patinar, conta atrasada conta vencendo, você querer melhorar parece que tem alguma coisa te amarrando que você não consegue ir para frente Pois é Então, o que eu percebo que... Por que as coisas hoje dão tão certo para mim? Ontem eu estava conversando com a minha mulher, né? Meu, é incrível, sabe? Nunca imaginei que... Não é que é tão fácil, né? Mas como é tão possível, vamos dizer assim, né? As coisas darem tão certo Sabe o que fez realmente dar certo as coisas para mim? Parar de procrastinar, entendeu? Parar de ter medo de investir, de dar um passo adiante Porque enquanto você ficar empurrando com a barriga da perna as coisas não acontecem, tá? É aquela dieta que não começa nunca que você está sempre empurrando para frente É aquela mudança de residência que precisa ser feita que você continua empurrando É aquela mudança de trabalho É aquele momento que você quer sair do seu emprego e se tornar empreendedor É uma série de coisas, né? Aquele curso que você quer fazer É aquele passo adiante que você fica sempre empurrando Entendeu? Enquanto você continuar empurrando Meu, as coisas não vão para frente, tá? Então as coisas só dão certo quando a gente para de procrastinar Quando você entende isso com clareza e age independente de você estar agindo certo ou errado Quando eu digo agindo certo ou errado não estou falando você de ser desonesto Mas estou falando que às vezes você não tem muita clareza do que você precisa fazer, né? Você não sabe se vai realmente dar certo aquele projeto, aquele trabalho, aquele empreendimento Mas enquanto você não toma uma atitude mesmo que você erre, tá? Meu, sua vida você vai ficar vendo ela passar Parece um clichê, né? Que os profissionais aí que dão treinamento costumam usar que você pode escolher se você quer ser protagonista da sua vida ou se vai querer ser apenas plateia, né? Ficar observando as pessoas terem sucesso enquanto você só aplaude Ou você pode tomar a frente, né? E ser você Sabe aquela pessoa que deu certo na família? Eu já falei sobre isso Acho que foi no Instagram Sabe aquela pessoa que deu certo na família? Aquele parente que deu certo Tem que ser você, meu Entendeu? Aquele familiar que deu certo tem que ser você E normalmente a gente é taxado, né? Que a gente pensa fora da caixinha Normalmente a gente quebra a cara pra caramba A gente tenta uma coisa e não dá certo Tenta outra e não dá certo E a gente não se conforma E os nossos parentes, nossos amigos estão falando Olha, quer ser rico sem ser, né? Alguma coisa desse tipo, né? Às vezes você é mal visto Então normalmente são as ovelhas negras que arrebentam Quando conseguem dar certo Dão certo mesmo, tá? Então, essa é a hora, tá? Procura, meu Dá um passo adiante Para de procrastinar Age Tá certo? Toma uma atitude Para de procrastinar O familiar que deu certo tem que ser você Sabe aqueles comentários depreciativos Que o pessoal costuma falar assim Hum, você viu fulano? Como é que tá? Alguma coisa tem de errado, né? Deve estar fazendo alguma coisa errada Pra poder estar assim Então, esse comentário tem que ser pra você Tá? Cresça, meu Cresça Mas pra você crescer Você tem que ter clareza Que você precisa realmente Fazer mudanças na sua vida Tá certo? Então, era só isso Um videozinho rápido aqui Pra poder lembrar você De ter clareza Tá? De tomar atitudes Que façam a diferença E minha cliente acabou de chegar Então tá certo Gente, pessoal Se inscreve no canal Um abraço E sucesso pra todos vocês Tá bom? E sucesso pra todos vocês E sucesso pra todos vocês